E com toda essa estrutura nossa, que é uma estrutura ainda muito tradicional, década de 80, a gente aqui ainda consegue fazer hoje o cacau de qualidade, atingir os números que a gente precisa, conseguimos os números de fermentação, os números de pH que a gente busca, e em cima de toda essa estrutura mesmo. Então, eu entendi que aqui fica de 12 a 15 dias, não é isso? Isso, essa barcaça... No sol. A sol. Quando chove tem que puxar. Exato. Na verdade, para a gente conseguir chegar a esse período todo, nós controlamos o tempo de secagem com o telhado. A massa de cacau fica aqui, exposta ao sol, e a gente controla quanto tempo de sol ela vai ter por dia. Então, o cacau de qualidade, como a gente precisa de uma secagem retardada por mais tempo, porque na secagem nós volatilizamos os ácidos, principalmente o ácido acético, e nesse processo a gente tem que retardar para que isso perdure por mais tempo, essa volatilização. Então, a gente vai controlando o sol com o telhado. Então, a gente vai controlando o sol com o telhado.